Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Dicas do Marinho de Aluguel. Hoje vou dar uma dica para você, como você regular sua válvula hidra aí na sua casa. Se ela está saindo pouca água ou muita água. Você não sabe? Vem comigo que eu vou te ensinar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo novos vídeos. Olá meus amigos, hoje vou estar dando a dica para vocês, como vocês fazerem a regular dessa válvula hidra de uma forma simples e fácil. Essa válvula hidra aqui, como vocês podem ver, ela está saindo pouca água meus amigos. Temos que fazer uma regulagem e agora vou mostrar para vocês como que vocês vão estar fazendo esta regulagem. É bem simples. Estou dando essa dica porque teve uma senhora que ela pagou R$100 para um profissional, vamos dizer assim. Vim fazer essa regulagem para ela, coisa que ela mesma poderia fazer. Como estava saindo pouca água, ela resolveu chamar um profissional. Coisa que você mesmo possa estar fazendo. Meus amigos, nós temos aqui duas situações. Nós temos aqui uma borboleta, uma borboleta que vocês possam estar vendo aqui, certo? E esse outro parafusinho aqui, que é o grande problema. Para você regular, existem duas situações. Essa cruzeta, vamos falar assim, muitas vezes as pessoas acabam fechando. Estou fechando ela aqui no sentido horário. Ela está fechada. O que ocorre? Se você deixar ela pouco aberta, ela vai sair pouca água. Então o que tem que ser feito? Você deixar ela toda aberta, no sentido horário, anti-horário. Você abre ela todinha. Aí, já abriu. Muito bem. Essa é uma situação. Agora. Já deu uma melhorada. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar ela. Esse parafuso aqui que vocês estão vendo, nós vamos fazer assim. Você vai trazer ele, você vai com a chave ou mesmo até com a mão. Porque ele acaba ficando solto. E o que ocorre com o tempo, com o uso, o parafuso vai rosqueando, ele vai e acaba encostando. E aí, não dá uma regulagem de vazão de água legal. Então você tem que estar sempre fazendo essa regulagem. Você, com a chave de fenda ou mesmo as mãos, você pode fazer isso aqui. Isso aqui. Aí, pega. Já deu uma ótima vazão de água, meus amigos. Vocês podem ver. É isso. É muito simples vocês estarem fazendo isso aí na sua casa. Certo? Então, eu estou dando essa dica para vocês. Porque é uma coisa que você mesmo pode estar fazendo na sua casa por um simples detalhe. Por um conhecimento que às vezes você não tinha. E agora você está tendo através desse vídeo. A cruzeta que você fecha a válvula hidra, você tem que deixar ela toda aberta. E você regula por esse parafuso. Certo? Porque em muitas situações, às vezes as pessoas fecham essa cruzeta, deixa ela meio fechada. Aí vai fazer com que a vazão de água dela seja pouca. Então, é correto que você deixe ela aberta e você regula esse parafuso aqui. Você fica ao seu critério, né? Você regulando ele para que você possa ter uma boa vazão de água. Essa regulagem que eu fiz aqui já está de bom tamanho. Ó, uma regulagem é o meu dedo. Certo? Aqui, ó. Aí você vai regulando ela conforme a vazão de água que você deseja. Para mim aqui está ótima essa vazão de água. Certo, meus amigos? Então, fica essa dica para vocês. Para que vocês possam saber como que é a regulagem. Como fazer a regulagem dessa válvula hidra. Como vocês podem ver. É bem simples de você estar fazendo aí na sua casa. Certo? Fica aí mais essa dica do marido de aluguel para vocês. Fica aí mais essa dica do marido de aluguel para vocês.